Quer? Depois eu vou fazer o quê? Chega aí, mano. Vai ficar adorando o meu vídeo, mano? Opa! E aí, gente? Mais um vídeo aqui no canal e seguinte, galera. Hoje eu estou aqui em São Paulo pra passar um tempo com os meus amigos. E é claro que eu não podia deixar gravar um vídeo pra vocês. Seguinte, hoje a gente vai gravar um vídeo de Tente Não Rir que você... Você tá até me mandando pular. É, meu amigo, não quer gravar só pra ir show. Seguinte, o vídeo é do desafio Tente Não Rir. E basicamente, quem rir mais... 3. E basicamente, quem rir mais vai ter que fazer o cortinho da sobrancelha aqui nessa mesa. Não dá pra ver, né, mano? É o cortinho da sobrancelha, é o cortinho da sobrancelha, vai. Faça um copio aí pra mim, por favor. Pode ser o banheiro, hein, cara? Vou fazer um corte pra você cuspir nas minhas costas. Mas, mano, cadê as vales, mano? Prepara aí, velho. Hum, é hoje, vamos embora. Vamos embora. Pera aí, eu já tô rindo, mano. Não pode ser, velho. Calma, calma. Vai, dá, mano. Vai, toma só um pouquinho. Eu coloquei meio copo, mas toma só um pouquinho, vai. Ah, pera aí, mano. Você é muito fio. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Calma, o vídeo não começou, calma. É melhor que você engolir, senão a gente vai mandar pra fora, macacão. Ó a bomba. Engoliu. Bora, vai, toma só um pouquinho. Engoliu seco, né? Vamos lá, que eu posso tomar. Olha esse cara, mano. E o cara é muito bom gravar o desafio dentro do meu encontro, velho. Ah, é melhor você colocar ele, pai. Bota ele pra ele ficar assistindo, velho. O cara jogou. O cara jogou. Ele vai ser porque a cara tava engolindo. Ele tava tomando. Quatro minutos do vídeo, velho. Três, dois, um, hein, velho. Hum, 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 hum. Tá animal, mano. Hum, 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 hum. Felipe, vem cá. Sim, se ele for pega longe, vai pôr agora. Sim, se ele for mais um gato. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Não, 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 não. Nem foi engraçado, velho. Enfim, galera, todo mundo já riu, todo mundo já perdeu, foi uma bagunça. Então quer dizer que a gente não vai fazer isso. Quer dizer... Infelizmente, né? É. Ou felizmente, não sei. É, não sei, vamos ver como é que fica. Vai ficar bom, vai ficar bom. Será? Eu acho que vai fazer pra gente. Eu acho que vai fazer pra gente, mano. Não sei, não. Eu não sei, não. Será que vai ficar bom? Nossa, vai depositar toda essa confiança na gente. Não tem problema, vamos lá, então. Bom, já chegamos no shopping, agora o João Caetano tá fazendo a linha. Não, pera aí, João, você cala a boca aqui. Quem tá apresentando o negócio é boas. Pera aí, por amor de Deus. É, a gente tá apresentando, olha aí. Olha aqui, lindo. E aí, gente, tá complicado aqui. Vai ficar gatão, hein? É, eu tô lacrimijando. Ah, é uma frutinha. Beleza, Beto, eu só gostei. Vai fazer? Como vai fazer? Beleza, é nois. O que você tá sentindo agora? Tá uma dorzinha só. Mas vai ser homem, né? Ó, a música. Faz tipo assim. Vai escutar amarelo? Ah, não. Não, mano. Mas tem mais problema. Flai, como é que você vai fazer esse risquinho? Mônica, ninguém não pode. Flai, como é que você vai fazer o risquinho? Você pode? Eu não vou. Que? Como assim você não vai? Caiu a realidade. Não vai fazer? Você foi trollado, meu. Ah, não. Você foi trollado, mano. Eu não acredito. Eu faço. Vai fazer sozinha. Risquinho, você faz também? Foi trolladíssimo. Só risco. Você foi trolladaço. Bora, go. Que chato. Não acredito, Manu. Você vai. Não acredito que você fez isso comigo. Sério, mas ficou chave, hein, meu parceiro. É isso, minha escala, não deixa, hein. Seguinte, galera, já terminei o meu. Agora é hora de quem? Flaplace é lá, né? Tava chorando. Tava chorando já. Não, tava chorando, disse. Ele tava chorando. Não, chorando não. E aí, Flaplace? Tô passando mal, cara. Tá passando mal? Dói demais. Desculpa, já terminou. Tô passando risquinho. Falta só risquinho, só. Enfim, galera, já chegamos aqui. Esse foi o resultado, olha só. Eu e o Flaplace, a gente foi o único e foi corajoso a fazer... Verdade. Todo mundo devia ter feito. É, eu também acho. O Aishu deveria ter feito, né, Gil? Ah, deveria ter feito. Vai ser meio diferente, não? O Flaplace chorou. O Flaplace chorou. O Flaplace chorou mesmo. Dói demais, cara. Ele ficou lacrimejando. Ele ficou lacrimejando. Lacrimejou muito. O Vírus chorou também, só que a gente não mostrou porque ele tá muito emotivo. Mas, enfim, galera, esse foi o vídeo. Espero ao menos que vocês tenham gostado, cara. Se você gostou, já sabe, clica no gostei e se inscreve no canal, porque a gente tá chegando a um milhão de inscritos. Falta só 100 mil, então inscreve pra gente chegar a um milhão de inscritos. O canal de todo mundo vai estar aí na descrição, então não se esquece de passar, se inscrever pra lá que são muito bons também. Enfim, galera, é isso. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e... Mais vez. Tchau.